E aí gurizada, aqui é o MafoGafo fazendo mais um vídeo pra vocês, bora hoje de joguinho fácil, fácil de tá platinando pessoal, tá? Eu já tenho alguns jogos no canal e também se eu faço de tá platinando eu vou deixar no card aqui pra vocês, tá? E vamos embora então, Chickens on the Road, todas as galinhas escaparam do cercado. Basicamente esse jogo pessoal é de Run Infinita, tá? Onde a gente tem que tá atropelando galinhas pra tá coletando elas, porque elas fugiram, tá? Pra platinar o jogo pessoal a gente tem que pegar 1.100 galinhas, lembrando que há galinhas gigantes pelo mapa que contam por mais galinhas, tá? Então uma dica pra tá conseguindo platinar esse jogo com maior facilidade é ter paciência, tá? Porque o que acontece? É Run Infinita mas há veículos no mapa, então vocês tem que ficar ligado, tá? Porque os veículos vão vir, a gente tá indo na contramão basicamente, tá? Então se bater no veículo, acabou, tem que começar de novo, começar do zero, começar com zero galinhas, cara E tem que ir até 1.100 Então o rolê é termos paciência e irmos de boinha, tá? Então vamos lá, pegamos uma aqui E se for ver cada uma, cara, ela conta por várias, tá? Não é tipo cada galinhazinho é 1, é 2, é 3, aí ó Tamo com 31, tá? 35, 39, aí cuidado, nós vemos carro ali que tá na loucura A conclusão passou aqui O jogo é meio bugadinho, então tem que ter cuidado com a parede invisível, pessoal Se vocês chegarem muito perto dos veículos, vai pegar Vai pegar, vai empelar, vai se bater Então o rolê é tomar muito cuidado Tem uns veículos também que vem na diagonal aqui, ó Pra atrapalhar mesmo o rolê Então fique esperto Vocês podem ver o mapa vai afastando Se vocês precisarem atenção lá no final do mapa, ele vai se afastando Vai surgindo mais veículos Ele vai spawnando ali e só vai Não tem como dar boost aqui, não tem nada de velocidade extra Tem que ter ido, cara, calma Como eu falei com paciência, porque senão vocês vão bater o cartãozinho Sempre se afastando, não fique muito afobado E aí nessa parte que entra a paciência, não fica muito afobado pra ir rápido E aí rápido, ele vai querer pegar todas as galinhas que tiver E aí vai vir um carrinho aqui, aí vai te pegar E aí já ferrou tudo, tá ligado? Agora fique esperto com as galinhas grandonas Que elas dão mais ponto, né? Aí é bom te pegar Beleza, 300, cara Não estamos ainda na metade, mas estamos indo Vou botar a câmera aqui, se é uma posição boa Vou botar a câmera aqui na posição boa Se tem isso para dar uns boost, cara Esse comandos são bem simplificados, né? E aí Já estamos na metade já Estamos mais ou menos na metade Só vamos Só continuar Se manter assim Feitinho, sem afobação Sem pressa Está precisando encher de veículo Mas agora está mais vazio Dá umas Enchidas, mas depois volta de boa Tranquilo Muito, 550 Estou precisando de uma certa dificuldade Se vai estar enchendo agora Talvez um pouquinho Mais para o meio Bastante com os grandão Os verdinho também Conto um por mais Se eu não me engano Opa Posso olhar só as galinhas Vou olhar lá na frente Vou olhar lá na frente Tem que ter a visão lá Tem que ter a visão lá Tá ligado Ai caramba 699 Vamos lá Calma aqui Para cá 700 Não conta muito não Deixa eu Levou a galinha Para pegar Cara, estou começando a vir nesse meio aqui Está ficando complicado A gente está ligado Se eu ficar trancado entre dois veículos Aqui Essa parte aqui Ferrou Caramba Opa Mano Um pouco de leve A galera Se eu vou alerçando ali no meio Vamos para o 800 agora Gurizada Dá 800 Beleza Estão perto Muito cara Tão perto Gurizada Paciência Muito cuidado Muita atenção na estrada 750 Eu pensei que ia dar ruim ali para mim 900 Pessoal Vou usar aqui Para o canto Para nem saber Agora estou para o outro lado aqui Tudo bem aqui Mano Caramba Está ficando escasso as galinhas Bicho Está ficando escasso Aqui Bem certinho Tem uma fila aqui Bem certinho 950 E aí 950 Tem a 1.100 Pessoal 1.100 A platina Cara Estamos quase Véi Ai meu Deus Do céu Vem Está começando Assim Caldurar Os carros Aqui no meio Milzão Pessoal Milzão Milzão Cuidado Milzão Milzão Beleza Milzão Aí metade Dos 100 79 Pessoal 90 98 Ah gurizada Está quase Gurizada Simzão 1.107 Véi Pegamos Pessoal Um troféu De platino Cara Platino Um chicken Pegamos Todas As galinhas Necessárias Para estar platinando Chickens On the road Pessoal Isso aí Levamos Menos de 10 minutos Tá Nenhuma run Só Na primeira run Tá E toda Explicado Aqui Sem cortes Sem nada Tá Certo Mas Então É isso Grusado Joginho fácil De platinar Você dá Apenas 5 reais Na PSN Pessoal Para vocês Colecionam Platina Vale a pena Vale a pena Tem os caras Que falam Vale a pena Platinar Fácil Aí tu não é um colecionador De troféu Porque Tu coleciona Da mais fácil A mais difícil Não tem Distinção Tá Você é um goiabão Por estar falando Uma coisa dessa Platina é platina Eu tenho que se provar Tanto tendo paciência Para jogar um jogo fácil Quanto tendo paciência E coragem Para estar jogando Jogos difíceis Tá certo Mas é isso aí As pessoas deixam o like Curizada Comenta abaixo Que achou Se inscreve E vamos embora Catando mais jogos Fáceis e difíceis De patinar De todo o tempo Aí para o canal Tá certo Então grande Vê-se Essa próxima live O vídeo Tchau Grosado Nós Fui Tamo junto Quase que o vento Prelado Ali Eu vou seguir Aqui Deixa eu ver Uma coisa Eu quero ver Se eu consigo Voltar com a galera Eu consigo Voltar com a galera Eu consigo Pena que o mapa Ele é finito Ele acaba Que esse lado Pelo menos Olha a cabra Acredito eu Vou dar uma Bangordada Aquela parede Eu quero ver O que acontece Com os caras Eles passam Ah Eles vão para Hogwarts E eu O que acontece Comigo Ah Só buga Deixa eu bater Aqui fora Foda a estrada